A Maluquete A Maluquete Ela quer fazer amor em Alagoinhas E andou fazendo a cabeça lá em Serrinha Ela ficou coisa fina em Jacobina Cuida do garoto que nesse barato você se alucina Ela é fruto maduro, tem pouco seguro Trava o canela e mel no sol de léus Ela prepara a armadilha no azul da ilha E todo o verão no farol da bar Só ela é que brilha A Maluquete tá querendo Deboche, deboche, maluquete Deboche A Maluquete tá querendo Deboche, deboche, maluquete Deboche Jogando o corpo pra lá Jogando o corpo pra cá Hum, hum, hum Beija ela pra ver Beija ela pra ver Se ela quer mexer Se ela quer prazer Beija ela pra ver Beija ela pra ver Se ela quer mexer Se ela quer prazer Legenda por Sônia Ruberti